salve salve galerinha no canal tô de volta em galera dessa vez aqui com um vídeo bem diferente coloquei mods no resident evil 2 remakes vamos lá então o que você tem no man i barely had a buzz on come on look just listen all right she got closer and i gotta look at her you gotta see her eyes her nose her whole face look like it was rotting yeah she looked like a corpse like a walking corpse man sounds like my wife i've never seen anything like it i haven't been able to sleep since that night all right calm down buddy calm down just hey you gotta stay strong okay don't give in to fear out there right yeah well you got that right if you freeze up around these things it'll sink your teeth oh come on just getting good i need some sleep oh shit comecinho bem terrorzão clássico hein o jogo é muito bom no 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 what do i do what do i gotta do yeah i'm almost there you know me i'll be fine sounds good i'll be back as soon as i find christ i will i gotta go why does everyone think i'm gonna get in trouble i'm gonna get in trouble and i'm gonna get in trouble and i'm gonna get in trouble Fortalecida no canal. Valeu, tamo junto. Alô? 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 Você está bem? Estou jogando no PC. Vai vendo, hein? Primeira vez que estou jogando no PC. Comecei no PC. Vamos dar uma olhada aqui. Sinistro, hein? O jogo é sinistro, velho. Vamos lá. Vamos lá. Desculpe, tudo está bem? Estou atrás, ma'am. Eu tenho isso. Desculpe! Eu disse, desculpe ele! Não vem mais perto. Nossa. Filho de uma égua. Pai do céu. Estou louco. Achei que ele ia me morder agora, velho. Olha, arrancou um pedaço do cara, mano. Você é louco. Sinistro, hein, velho? Sinistro, hein? Eu vou pegar uma chave aqui. Desculpe. Não tem jeito. Você não pode estar vivo. É, rapaz. 5 mil dólares. O do aego, olha aí, rapaz. Vou matar ele então. Olha aí, mano. Olha lá, velho. O bicho não quer morrer não. Faltam uma Calibre 12 aqui pra estourar a cara dele. Tô aqui de uma égua. Agora vê se não levanta a mãe, hein? Ei, o que é isso? Vou botar a régua é tão fodido, eu fico sinistro, hein? Então a gente sai daqui agora, né? O negócio tá parecendo um labirinto, né? É aqui, ó. Será que abre essa porta, vamos ver? Cadê a chavinha? Aqui. Isso aí, garota. Nossa, já tem mais aqui. Tem mais inimigos aqui já, mano. Caiu, mano. Ainda bem que ele caiu, mas é trouxa mesmo. Ai, 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 nossa, quase me pegou. Vai, vai, aqui, aqui, ó. Olha, ó. Não pegue. Olha, ó. Vamos lá! Vamos sair daqui. Você tá tudo bem? Sim, eu acho que sim. Obrigada. Você pode me agradecer em um pouco mais tarde. Quando estamos seguros. Eu não sei. Ai, tuve. Ai, tuve! Ai, tuve! Ai, tuve! Ai, tuve! Ai, tuve! É o Leon apareceu na hora hein, tá com o traje, vamos lá, com o traje novo aí também ó, o xerife tá brincando com o Leon O que é o que está acontecendo? Não sei, espero que eles possam responder na polícia policial Espera, você é um policial? Sim, Leon Kennedy, você é? Clare, Clare Redfield Você vive aqui? Não, estou procurando meu irmão, ele também é um policial Bom, é uma boa coisa que nos encontramos, eu não sei o que esperar mais Nossa, que começo hein cara, começo ali pisante Top Esse jogo fica top hein É galera, eu vou deixar rolar aí ó, vou deixar rolar todos os peticinhos aí É, eu acho que é mais legal né, por conta aí do mod, dos mods aí, então vamos, vamos deixar rolar, e até para quem não conhece também né Inclusive eu também né, porque é a primeira vez que eu provoquei, então vou deixar rolar tudo aí Resident Evil 2 Remake Atenção aos cidadãos Atenção aos cidadãos Eles vão saber algo Sim, mas... O que se nós somos os únicos? O que se não tem survivors? Não, são survivors Não, são survivors É uma cidade grande Tem que ser Tem que ser Não, não, são eles Não, é só como, né? O que é útil Boa noite Pai Water Fica Leonp C'mon. Holy shit. There, get out. Get out, now! I can't! Hold on! Oh, shit. Claire! Claire, you okay? Yeah. I'm alright. What about you? I can't stay here. It's not safe. Oh, shit. Go ahead. I'll meet you at the station. What? Sai! Sai! Corre! 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 Nossa! Que louco, rapaz! Agora eu tenho que ir pra delegacia. Aqui, aqui, ó. É que não dá muito tempo de... De atirar neles não, véi. É que não dá muito tempo de... De atirar neles não, véi. Negócio... Negócio que tem que ser meio na correria, véi. Chega na... Chega na delegacia lá, hein. Espero não morrer. Sabe quem tá me seguindo? Vamos ver. Se tiver me seguindo... Eu já vou derrubar um aqui, já. Vamos ver. Ah, não. Achei que... Tinha alguém me seguindo. Menos mal. Ah, a delegacia tá ali na frente já, né. É, mas com certeza já tem aqui, ó. Já tem inimigo aqui, mano. Eu tenho quatro... Tenho quatro balas só, véi. Fazer quatro com quatro balas, mano. Não dá, cara. Não dá, véi. Típico de Resident Evil. O negócio tem que sair na correria, né. Olha, o louco. Vai, 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 vai. E aqui? Aê, garota. Consegui, véi. Vai, 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 vai. Ah, seus trouxas. Pra ver se eles pegarem eu até agora, ó. De full daiada. Um, dois, três. Certo? Um, dois, três. Um, dois. Ai, dois, três. E aí, dois. Ai, dois. O louco, não caiu? Os zumbis aqui são bem resistentes, hein, velho? Tá louco, mano? Cheguei na delegacia. Explore o ambiente. Tem uma maquininha aqui de escrever, né, para dar aquele save maroto. Munição. Pô, até que enfim peguei munição, né, mano? Munição aqui desse jogo é bem escassa, hein? Tá doido? É isso aí, então, galerinha. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até o próximo vídeo. Eu fui. Eu fui. Tchau, tchau.